Paulinho Produções O original e ponto É o cego abusado Fica tranquilo jovem, é mais um hit Isso aqui não é rave, pra tu ficar doidão As mina pira mesmo e joga a bunda no chão Acende, puxa, prende, passa Se ficar doidona vai levar tapa na raba Acende, puxa, prende, passa Se ficar doidona vai levar tapa na raba Vai sentando, vai, vai sentando, vai Eu me amarro na paradinha, tá ligado, né pai? Vai sentando, vai, vai sentando, vai Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai Vai sentando, vai, vai sentando, vai Eu me amarro na paradinha, tá ligado, né pai? É mais uma pro Paredão do Tsunami Paredão Zé Motos Carreta do Mamute Paredão do Maninho Paredão do Tomate Isso aqui não é rave, pra tu ficar doidão As mina pira mesmo e joga a bunda no chão Acende, puxa, prende, passa Se ficar doidona vai levar tapa na raba Acende, puxa, prende, passa Se ficar doidona vai levar tapa na raba Vai sentando, vai, vai sentando, vai Eu me amarro na paradinha, tá ligado, né pai? Vai sentando, vai Vai sentando, vai Eu me amarro na paradinha, tá ligado, né pai? Vai sentando, vai Vai sentando, vai Vai sentando, vai sentando, vai Vai sentando, vai Vai sentando, vai Vai sentando, vai Eu me amarro na paradinha, tá ligado, né pai? Paulinho Produções Original E o bom 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 E o bom